Nós vamos agora ao Senado, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações sobre a sessão do Senado, que deve votar ainda esta noite ou madrugada o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Carandina. Olá, José Luiz, boa noite a você e a todos. Nesse momento está falando o senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Ele é o 27º dos 70 inscritos para falar. Cada um tem 15 minutos para fazer uso da palavra e nesse ritmo, é só de madrugada que devem terminar esses debates sobre o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que recomenda a abertura de um processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O senador Humberto Costa, líder do governo aqui no Senado, criticou o relatório do senador Anastasia. Não tem respaldo do ponto de vista da Constituição, da legislação brasileira. O relator, apesar de todo o seu malabarismo jurídico, ele não consegue provar o cometimento de um crime de responsabilidade. E é um golpe diferente, não é aquele golpe feito com armas, com paredões ou com prisões. Mas é o golpe da fraude, da mentira, que é repetida várias vezes e dos desenhos jurídicos para falsearem um fato concreto. Nós vamos o tempo inteiro repetir esse mantra. O Brasil se está cometendo esse sim, um crime contra a democracia. A senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná, criticou ainda o andamento do processo, desde o acatamento da denúncia em dezembro, pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Primeiro que não tem crime. Qual é o crime que a presidenta cometeu? Seis decretos de crédito suplementar e o atraso no pagamento por seis meses ao Banco do Brasil dos juros do Plano Safra? Isso nunca foi crime, nem considerado irregular foi. Só para vocês terem uma ideia, o Fernando Henrique Cardoso editou 101 decretos de créditos suplementares. O Lula editou 32. O senador Anastasia, quando foi governador, ele que é o relator do processo de impeachment da presidenta, editou mais de 5 mil. Então, por que isso virou crime agora? Porque precisavam achar um crime para tirar a presidenta Dilma, porque não tem crime contra ela. Aliás, não tem, nem na Operação Lava Jato. E se por acaso tivesse, não seria crime de responsabilidade, não seria esse congresso que ia julgar? É crime comum e seria o Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma forçação de barra muito grande para retirar a presidenta. E estão vendendo à população algo que não vão entregar. Que a saída da presidenta vai solucionar os problemas. Não vai. Bem, depois do debate dos senadores, vai fazer uso da palavra o autor do relatório, o senador Antônio Anastasia. Na sequência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Em seguida, começa o processo de votação, que precisa da presença de pelo menos 41 dos 81 senadores em plenário. Para aprovação do relatório do senador Anastasia, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes na sessão. Caso este relatório seja aprovado, a presidenta Dilma Rousseff vai ser afastada por um prazo de até 180 dias. Período em que o Senado vai promover o julgamento. Neste período, assume a presidência interinamente o vice Michel Temer. José Luiz. Obrigado, Carandina, que trouxe ao vivo as informações sobre a sessão do Senado.